Mãe! Mãe! O Zap, mãe! Não, não! Mãe, foge, senão ele vai te pegar. Eu acho que ele não tá aqui não, gente. Ai! Corre! Corre, mãe! Corre, mãe! Rápido! Mãe, ele tá me prendendo, mãe! Não dá, não dá, mãe! Não dá, mãe! Galera, eu tô presa, de verdade! Mãe, eu não tô conseguindo, mãe! Socorro! Mãe, ele vai te levar, mãe! Não, usa aí! Vai, corra! Não deixa, não deixa! Mãe, o Zap tá mexendo, mãe! Mãe, o Zap tá me prendendo com tudo! Fala aí, galera! Eu sou a Lorraine Oliveira. Gente, vocês não vão acreditar, eu tava aqui no meu quarto, tava ensaiando uma dancinha, e aí do nada eu ouvi uns barulhos vindo da sala. Aí eu fiquei preocupada, né? Quando eu fui na sala, eu vi o Zap correndo e entrando dentro do banheiro aqui, ó. Em frente ao quarto do Rian, esse banheiro aqui, o Zap entrou ali dentro. E aí eu fiquei com tanto medo que eu decidi gravar e correr pra avisar minha mãe o que que tá acontecendo. Eu vou subir logo. sei lá. Vai que ele venha. Eu vou subir e vou trancar a gente lá. Mãe! Rápido! Tranca! Que roupa! Para tudo, não, para tudo. Você não vai acreditar. Eu tava lá no meu quarto, falei pra você, né, que eu tava tentando aprender uma coreografia nova, lembra? Sim! E aí do nada, eu vi o Zap na sala, ele correu e entrou dentro do banheiro. Aí eu vim aqui e se esconder com a senhora. O que que a gente vai fazer agora? Como assim, Lohane? O que que houve? É isso! Fala com pausa, não entendi. Ai, mãe, aí eu... Pera, fala. Eu tava no meu quarto, aí eu ouvi uns barulhos muito estranhos vindo da sala. Eu já fiquei nervosa e já achei que era o Zap. Aham. Aí eu fui lá na sala, quando eu cheguei lá, o Zap me viu e correu pro banheiro. E agora, o que que a gente faz? O meu telefone tá lá embaixo. Então vamos lá pegar o seu telefone, o meu também. O seu também? Tá. Por que o seu telefone tá lá embaixo? Eu deixei em cima do rock. Ai, mãe, não acredito. O que que houve, Lohane? Como é que a gente vai descer agora com o Zap lá embaixo? Meu Deus do céu, e agora? Não sei o que fazer. Ui! O que que houve? Será que tá... Será que o Zap tá aqui em cima? Gente, será que ele tá aqui em cima? Não, assim, de qualquer forma, a gente vai precisar descer, né, pra chamar ajuda. Será que se a gente gritar daqui, vizinho, ouve? Não, né? Me desculpe. É. Agora a gente tá sem telefone. Tem o relógio. Cadê? Ela também. O meu também. Gente, mãe, estamos sem comunicação. Sem comunicação. Olha isso. Não tem nada que a gente pode usar aqui. E agora, gente, eu não acredito. Mãe, eu acho que se a gente descer vai dar ruim. Tu acha? Aham. E agora? O que que a gente faz? Tem alguma solução, Lohane? A gente tem que fazer alguma coisa. Tá bom, vamos pensar assim, então. A gente desce. Se o Zap não estiver na sala, a gente pega o telefone, sobe e pede ajuda. Isso. Se ele estiver na sala, a gente vai lá, abre a porta e grita algum vizinho. Toca a campainha do vizinho. Isso, pede ajuda, né? Vamos fazer isso. O Zap tá passando dos clientes, gente. É melhor eu virar a câmera. Eu vou virar a câmera pra mostrar melhor pra vocês. E vamos torcer pra que nada aconteça. Calma aí. Vai, mãe. Então vai, abre a porta logo. Gente, eu tô apavorada. Só que calma aí. Não é pra fazer barulho, tá? Tipo, silenciosamente. Vamos, silenciosamente. Vai. Vai sair de ver logo. O que eles te fazem? Abre a porta e toca a campainha. Bem na frente tem uma porta. Toda aqui, ó. Primeiro, mãe, mãe. Primeiro, deixa eu olhar aqui na cobertura. Porque eu ouvi o Zayão latir. O Zayão tá bem. Tá bem, né? Tá bem. Não tem nada. Olhar ali em cima, porque o Zap sempre fica ali em cima, né? Exatamente. Também não. Então acho que a gente pode ir. Só que... Calma. Calma. Muita calma. Ai, mãe. Gente, eu tô com... Eu também. Vai, mãe. Vai, vai, vai. Vai rápido, mãe. Passa. Ui. Quando eu subi, não tinha essa rede. O que é agora? O telefone. Tava em cima do rec. O meu tava aqui embaixo. O meu tava aqui. O seu tava onde? Tava aqui em cima. Tava aqui? Tava aqui em cima. E agora, mãe? Gente, eu não acredito. Tem uma rede aqui no chão e essa rede não tava aqui antes, tá? Eu mostrei. Eu vim junto com vocês. Vocês viram que tava normal. E agora tá com essa rede estranha. O que a gente vai fazer com isso aqui? Eu não sei, né, mãe? Peraí, peraí. O que a gente faz? Vamos tirar? Vamos esconder. Isso. Vamos esconder, então. Né? Tira. Pera, pera, pera. Olha. Será que o Zap tá lá em cima com o Zion? O que você acha? Vamos lá ver. Mãe, o Zap, mãe. Gente, mãe, solta isso, mãe. Gente, socorro. Não, não. Mãe, foge, senão ele vai te pegar. Gente, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou... Não tô entendendo. O que houve? Ele ignorou a gente. E subiu. E agora o que a gente faz? Agora a gente vai ter que escolher. Ou fugir, ou ir atrás dele. Melhor ir atrás dele. Eu também acho, gente. Sabe por quê? O Zap... O que houve? O Zap, você já reparou que ele sobe muito rápido? Tipo, agora ele tá aqui e daqui a pouco ele tá lá fora. Então, se a gente descer pra ir falar com a administração, até a gente chegar lá, o Zap já vai ter sumido. Então, vamos lá e ver o que que tá acontecendo, né? Vamos. Eu vou esfumando aqui pra ver se ele tá por aqui, porque eu já vou achar na minha cama. Tem alguma coisinha na mão pra gente poder... Eu acho que ele não tá aqui no momento, gente. Corre! Corre, mãe, corre, mãe. Rápido! Gente, o Zap tá aqui, gente. Mãe, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer, mãe. Eu não sei, mãe. Vai, mãe, tenta fazer alguma... Mãe! Mãe, ele tá me prendendo, mãe. Gente, 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 gente. Mãe, socorro, mãe. Não dá, mãe. Não dá, mãe. Gente, gente. Não deu, mãe. Galera, eu tô presa, de verdade. Mãe, eu não tô conseguindo, mãe. Socorro, não leva minha mãe, por favor. Mãe, calma. Gente, alguém me ajuda. Mãe, mãe, eu não tô conseguindo, gente. A gente, a rede tá me prendendo. Pelo amor de Deus, gente. Alguém me ajuda a sair dessa rede aqui. Mãe. 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 Mãe, não tá saindo, mãe. Gente. Socorro. Não, leva minha mãe. Não leva. Por favor, me leva. Deixa minha mãe. Socorro. Alguém me ajuda. Socorro. Mãe, ele vai te levar, mãe. Não, vai sair. Vai, por favor. Não deixa ele levar minha mãe. Não deixa, não deixa. Mãe. Vai, mãe. Sai daí, mãe. Eu tô presa, mãe. Sai daí que eu tô presa, mãe. Socorro, mãe. Mãe. Mãe, eu não consigo te ajudar, mãe. Eu não consigo te ajudar, mãe. Eu não consigo. Gente, eu juro que eu tô tentando sair daqui. Mas tá me dando câimbra, gente. E agora? Mãe. O Raim. Galera, tá grudando até a câmera aqui. Socorro. Mãe, o Zap tá mexendo, mãe. Mãe, o Zap tá me prendendo com o tutor. O que é isso? Mãe. Mãe, me ajuda, mãe. Me ajuda. Gente. Gente, gente. O Zap me prendeu com o tutor. O Raim. Mãe, mas só que eu não consigo, mãe. Mãe, eu não consigo, mãe. Mãe, 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 mãe. Pera, pera. Não, não. Rápido, gente. Tem que sair daqui, gente. Tem que sair. Ele pegou a chave do carro. Ele pegou a chave do carro, gente. Agora, como é que eu vou sair daqui? Socorro. Não, 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 não. Pera. Vai, tutor. Depois eu me solto. Pode ir, pode ir. Rápido, vai. Salva a minha mãe. Salva a minha mãe. Calma, gente. Calma, gente. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Calma, galera. Eu tô tirando. Gente. Gente, gente. Socorro. Eu tô toda bagunçada. Agora eu tô sozinha aqui. O zap levou a minha mãe. Mas o tutor... Gente, o tutor foi com a minha mãe, tá? Então ela não tá sozinha. Eu não sei se o tutor foi ajudar ela, se ele foi fazer alguma coisa com ela, mas olha isso. A rede aqui no chão. Eu fiquei presa por tanto tempo que chegou a doer o meu braço de eu tentar me livrar disso. Vamos ver se ele deixou algum rastro aqui. Nada. Olha, gente, eu não sei o que que eu faço. Se eu... O telefone não tá aqui. Não tá aqui o telefone. Como é que eu... Tem alguém me enchendo na porta. Mãe. Mãe. Mãe, você tá bem, mãe? Mãe, aconteceu alguma coisa? Galera. Estou brigando lá na escada. Você conseguiu fugir, mãe? Eu disse que eu consegui fugir. Mas eles fizeram alguma coisa com você? Eles queriam me levar. O carro. Que isso, mãe? Eles levaram o carro, mãe. Eles levaram o carro? Com certeza. Mãe, não. Eu consegui fugir. Gente, gente. Então o que eu vou fazer aqui? Eu não tô conseguindo. Já que minha mãe tá nesse estado. Eu vou ter que... Eu vou parar de gravar esse vídeo. Vou ligar pro seguro do carro. Porque tem um SOS no carro. Que quando alguém leva o seu carro. Eles chamam a polícia e tudo mais. E vão conseguir recuperar. Vou ligar pro SOS agora. Porque é super importante. E eu também vou falar, gente. Com... Mãe, eu também vou falar com... Como fala? Com a administração. E é isso, gente. Eu tô muito nervosa. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. Então eu vou ligar pra administração. Pro SOS. E é isso, galera. Tchau. E aí Tchau. Legenda por Sônia Ruberti